Era uma vez um homem muito rico com quatro filhos mimados E uma filha que o amava de verdade Seu nome era Bella Mas abateu-se uma tragédia E ele teve que prometer uma de suas filhas a um príncipe de um longínquo reinado Mas seu novo lar não era um castelo comum E seu novo senhor não era um príncipe comum Para conquistar seu coração A fera concede-lhe todos os seus desejos E Bella acaba percebendo que a fera a ama de verdade Rebeca de Mornay e John Savage A bela e a fera Porque o verdadeiro amor torna tudo belo